E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Wilson 3D Print Pessoal, hoje estarei aqui ensinando vocês como retirar as letras de um STL Duas formas fáceis e rápidas utilizando o Fusion 360 Então, acompanha aí o tutorial, vamos embora! E antes de mais nada, deixar o recado dos nossos patrocinadores Filamentos 3D Fila, se você procura filamentos de qualidade, utilize filamentos 3D Fila Que inclusive apoia o canal do Wilson 3D Print, filamentos de qualidade Vou deixar links na descrição, se você precisar comprar, links com cupom de desconto E também produtos na Banggood, a Banggood também apoia o canal Wilson 3D Print Vou deixar alguns links aí na descrição, se você precisar, ajuda aí Clicando nos links, você ajuda bastante o canal Então, simbora lá! Galerinha, estamos aqui com o Fusion 360 já aberto E atendendo o pedido aqui do meu amigo Diego Favaro Ele mandou um STL, tem algumas letras Ele gostaria de retirar aquelas letras, né? Ou pôr a logo dele, alguma coisa Então, a gente vai estar aqui hoje fazendo isso daí Então, sem delongas, vamos embora! Bom, estou aqui com o Fusion 360 aberto, tá? O primeiro passo aqui é clicar aqui, ó Com o botão direito E pedir para não capturar o histórico de designer Ok Agora vamos inserir a malha Insert Mesh O arquivo é esse aqui, ó Clock Clock Tá? Tem algumas letras em cima aqui, ó Desse arquivo, tá? Então, é isso aí que ele não quer Essas letrinhas aqui, tá? Tem esse visualizador meu aqui direto no Windows Explorer E qualquer coisa No próximo vídeo eu faço um tutorial Como vocês podem estar Utilizando esse visualizador aqui De forma fácil Dentro do seu Windows Explorer Tá ok? Então acompanha o canal aí Se inscreva Para você não perder os vídeos aí Que estão para chegar Ok? Se inscreve aí Vamos abrir o arquivo Então o arquivo vem aqui em forma de malha, tá? Antes de dar um ok aqui Primeiro a gente tem que fazer Uma centralização no plano E depois Mover essa peça Para que ela encoste Na parte do solo ali Na parte plana do Do chão Ok Pronto Vamos visualizar isso aqui de forma Por cima Tá aqui, ó As letras Ok Então vamos Duas formas aqui Para a gente estar retirando Essas letras aqui Então Primeira forma aqui Um pouco mais chatinha Mas dá para fazer Tá? Vamos transformar Esse arquivo aqui, ó Em um Um corpo Porque por enquanto Eu ainda estou trabalhando com malhas Então nós vamos transformar isso aqui Num corpo primeiro Então Botão direito Ó Mesh To be happy Posso vir aqui também, ó Na malha Tá? Onde ele está, ó Que ele ainda é uma malha, ó Mesh Botão direito E Mesh to be happy Transformar isso aqui Num corpo Por enquanto estamos em malha E vai transformar isso aqui Num corpo Vai ficar Aí, ó Agora sim Eu tenho aqui um corpo Para poder trabalhar Tem algumas facetas aqui E etc Bom Primeira forma aqui, então Vamos criar aqui Um plano de construção Offset Vou escolher aqui As origens No caso aqui Eu quero origem XY Conforme eu passo aqui Vocês vão ver que Acende, ó XY O YZ Tá? Eu quero com base No XY E aí eu quero Uma certa altura Bom Qual que é essa altura? Eu vou deixar aqui De lado Para estar acompanhando Então está aqui o plano Ó Essa linha Ó Que está subindo E eu vou deixar E eu vou deixar lá na altura Que eu preciso aqui, ó Para fazer o trabalho De sketch Ok Pronto Vocês vão ver agora Que eu tenho um plano aqui Tá? Por que que eu não posso Clicar aqui E já criar o plano A partir dessa superioridade Porque ele vai criar Um plano somente Nesse pedaço E eu quero um plano Completo aqui Tá bom? Então vamos lá Bom Vou desenhar Um sketch Neste plano Vou pedir a parte top Aqui Para poder visualizar E aí eu vou desenhar Aqui, ó Uma poligonal Né? Simples É só para mim Gerar um polígono Aqui Para poder tampar As letras aqui Que não me interessam Aqui tem um pedacinho Estou desenhando Uma poligonal Bem Bem simples Sabe, pessoal? É só para Fingir instrução Depois, se for o caso Aí você desenha Uma poligonal Mais Ajustável Vou vir aqui Até nessa borda E agora Vou emendar aqui Pronto Vou finalizar Esse sketch E tá aí, ó Já fiz uma poligonal Em volta das letras Agora sim Eu posso fazer Uma extrusão Dessa poligonal Vou até dar uma girada Aqui, ó Para vocês verem Tá? Vou fazer uma extrusão E aí eu vou Simplesmente, ó Arrastar para baixo Até cobrir A letra Ou então Posso digitar O valor aqui também Tá? Ó, 025 já cobriu as letras E ele tá perguntando Se eu quero cortar Ou se eu quero Juntar Então eu quero juntar Vai ficar as letrinhas Ali em cima Tranquilo Ok Pronto Tá tudo Mais ou menos assim Bagunçado No caso dos desenhos Mas vocês vão ver Aqui, ó Que eu vou salvar Esse arquivo Botão direito Vou simplesmente salvar Como STL Direto Na minha área de trabalho Tá? Salvar Vai perguntar se é binário Modo médio Posso enviar direto Para a impressora Mas eu vou só Exportar para a minha Arte de trabalho Eu vou por aqui, ó Teste 1 Só Teste 1 Vou guardar Na minha área de trabalho Pronto Vou abrir aqui Meu Windows Explorer É a minha ambiente de trabalho E aí eu tenho O teste Pronto Tá aqui, ó O arquivo Já limpinho Porque o outro arquivo É esse aqui, ó Que tá com a letra, né Esse tá com a letra E esse eu acabei de criar agora Confusion Limpinho, limpinho Tá? Posso importar esse arquivo aqui Mais limpo Também E fazer As escritas que eu desejo Vamos abrir um arquivo novo aqui Vamos Fazer aquele trabalho de Não salvar A captura de histórico Ok Vamos importar aqui Inserir a malha Essa STL teste 1 Vou abrir Centralizar E centralizar em Moveground Ok Vamos aqui Ainda tem alguns desenhos aqui, ó Que vocês podem ver Que ele puxa ainda, né Mas ainda tá em malha Tranquilo Botão direito Mexe o BeHap Ok Tá transformando Esperar um pouquinho O Fusion tem essas Questões aí De Dar essa travadinha A das malhas Mas tá tranquilo Só esperar um segundo aqui Que ele já vai Transformar Se travar também Eu paro o vídeo E volto aqui Confuso Pronto Tá aí Visualizado A área superior E ainda mesmo assim Aparecem alguns desenhos Aqui da malha Né Então Tá aí De repente eu quero fazer Escrever aqui Posso estar utilizando também Ainda Aquele plano meu Que é o primeiro Que é o primeiro desenho Que eu fiz Esse aqui é o que eu importei Agora eu vou até fechar ele Pra não confundir vocês Não quero salvar Esse aqui é o primeiro Eu tenho lá Os meus sketches O plano de sketch Que eu fiz um polígono Certo? Então Vamos supor que eu quero Ainda desenhar aqui Eu quero escrever Esse plano Então vem aqui No meu sketch Botão direito E eu vou editar Esse sketch Pronto Nesse sketch aqui Eu vou Criar aqui Um texto Texto simples Nesse pedaço aqui Daqui Até aqui Por exemplo Tá O texto é O Wilson Pus meu nome Ele mesmo Tá aí O Wilson É um milímetro Centralizado Tá ok Ok Pronto Quero por exemplo Vou finalizar Esse sketch Que eu fiz O Wilson agora Quero por exemplo Estudar aqui O meu nome Clico no nome Ele vai perguntar Qual que é a altura Vou arrastar Pra baixo aqui Um pouquinho Cut Ok Pode ver que agora Já aparece aqui Vou até tirar o sketch Opa Ctrl Z Ele pegou Justamente o que eu não queria Que era a caixa Vou estrudar Só o nome Epa Ah tá Juntei aqui A letra com o nome Ai meu Deus do céu Então Karma Sr. Wilson Sketch Edit Sketch Pronto Esse texto aqui Vou deletar Pronto Agora sim Né Vamos criar então Finalizar esse sketch Tem que criar um novo sketch Senão ele vai ficar Doidinho Olha né Que ele Não fechou mesmo Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Ctrl Z Pronto Agora sim E mais um Ctrl Z Pronto Agora sim Vamos criar aqui então Finalizar esse sketch Que não é isso que eu quero Criar um novo sketch Aqui Vou agora sim Vou criar um texto Daqui Até aqui O Wilson Pronto Agora sim Agora tá criado Vou finalizar esse sketch Vamos estudar o nome Primeiro sketch Eu não quero O Wilson Arraçar pra baixo Um pouquinho Não é esse que eu quero Pronto Agora sim Sketch 2 Extrusão Pronto E Ok Deu uma enroladinha aqui Mas Tá ok Vamos aqui pro Home Tá meio confuso As letras aqui Mas Se eu salvar Esse arquivo aqui Como STL Salvar como STL Ok Vou chamar isso aqui De teste 2 Na minha área de trabalho Teste 2 Vamos aqui no meu Visualizador direto Teste 2 Pronto Tá ali Um pouco Um pouco confuso O arquivo aqui Não quero salvar Não quero salvar Vamos lá Primeira coisa Eu não vou mexer em nada Aqui ó Tá Normalmente eu desativo A captura Mas eu não vou desativar Vou deixar a captura Aqui mesmo E vou inserir a malha Direto O arquivo O arquivo é esse daqui Ok Em vez de ser milímetro Aqui tem que ser centímetro Vou pedir centralização Ground Ok Ok Vamos aqui na parte superior Tá aqui as letras Eu ainda estou com a malha aberta Então Aqui com a malha Eu vou pedir para Botão direito Clicar com o botão direito Em cima da peça E edit Ou eu também posso vir aqui Nos bores Que é a malha Botão direito E editar essa malha Pronto Aqui eu tenho algumas ferramentas Que aparecem para mim Da edição de malha Eu simplesmente Vou vir aqui em modify Vou apagar E fechar Aí eu começo a passar O mouse Não estou clicando em nada Só estou arrastando aqui O ponteiro do mouse Ele tem algum Vai tipo uma seleção Aqui o tamanho Que eu seleciono O tamanho É como se fosse um círculo Vocês conseguem ver Então eu vou reduzir aqui O mínimo possível Para poder Selecionar só o que eu interesso Então eu clico aqui com o mouse Vou clicando aqui E vou arrastando Todas essas partes Que eu estou selecionando Aqui Eu quero que o computador Apague Essas Linhas E automaticamente Deixa eu pôr o control Tá Eu quero juntar Isso aqui também Control E aí eu estou passando O mouse em cima Certo Aí ele já vai me dando Uma prévia Que eu já apaguei as letras Direto na malha Vou fechar aqui em close E ok Pronto Se vocês verem agora O arquivo Direto Sem sofrimento Eu já estou com a parte de cima Aqui onde tinham as letras Vou botar em home Aqui de novo Já estão apagadas Vou finalizar a malha Pronto Agora sim Eu vou pegar aqui Botão direito Não vou salvar histórico De captura Continue Agora eu consigo Transformar essa malha Num corpo Botão direito Tá Mesh To be happy Novo corpo Ok Pronto Quer dizer Ele já fechou pra mim Sem aquele sofrimento todo E eu já tenho aqui O arquivo Então agora eu posso partir Pra aquele desenho De escrever aqui direto Ou criar então direto O arquivo Tá Se eu achar que isso aqui Ainda está me incomodando Essas visualizações Dessa malha Aqui Tá vendo Posso desativar Inclusive posso até Deletar essa malha Aqui Deletar essa malha Ficar somente Com o body Tá Posso clicar aqui também Criar Um novo sketch Aí vai pedir o plano Né Vai selecionar somente Esse triângulo Que eu falei pra vocês Por isso que tem que criar Um plano Vou dar um ESC aqui Por isso tem que criar Um plano de construção Um offset A partir do plano XY Subir aqui Deixa eu ver a altura Vamos pôr de front Aqui pra saber a altura Posso fazer Até um pouco pra cima Vou até fazer pra cima Aqui Esse plano Vou criar um sketch Neste plano Tá Vou criar O texto O texto O texto eu quero Aqui Wilson Tá Minimo possível Vou pôr aqui 10 Tá ótimo E é Wilson Com N Pronto Ok Então tá aqui Meu nome Extrusão Vou finalizar Esse sketch Vou extrudar O nome Wilson E Arrastar isso aqui Pra baixo Ele tá selecionando O outro plano Porque eu tinha desenhado Clicado nele Certo Simplesmente Ó O sketch 1 Não me interessa Que é aqui Que eu tinha desenhado Agora eu tô com o sketch 2 Tá Esse sketch 1 Vou até deletar Pra não confundir Sketch 2 Extrusão E Ah Só pra baixo Aqui Vou fazer um Ah Vou fazer pra cima Agora Então Como eu deixei O plano Vocês vão ver aqui Ó O plano Não está encostando Na peça Certo Então tá aí A letra Então tá aí a letra Vou deixar aqui Um relevo de 1 milímetro Tá bom Ok Pronto Vamos aqui Vamos aqui Nessa área Botão direito Salvar como STL Ok Vou salvar Como Final Aqui na minha Ambiente de trabalho Vamos aqui no meu Explorer E vamos pedir o final Pra ver como ficou Então tá aí Ó Perfeito Então essa é uma forma Bem mais fácil Pra vocês estarem Fazendo a remoção De letras aí Do Do arquivo Do Fusion 360 Tá Imprimir a peça Sem muito Sofrimento aí Na hora de apagar Então tem as duas formas Que você pode estar Trabalhando com O Fusion 360 Ok E Pra você que assistiu O vídeo até aqui Não esquece De deixar um like E se inscreve no canal Próximo vídeo aí Eu vou ver Se eu consigo fazer Pra vocês Um vídeo ensinando Essa parte de visualização Do arquivo STL Aqui ó Diretamente No seu navegador Do Windows Explorer Tá ok Pessoal É isso aí Até a próxima aula aí Obrigado Fiquem com Deus